Então, nós focarmos nessa questão da estabilidade dos carbocátios é importantíssimo para que nós possamos entender de agora em diante, ok? Vamos supor que agora eu quero adicionar a espécie HX no propeno, ok? Então, opa, aumentou o número de átomos de carbono. O que eu quero que vocês analisem agora, pessoal? Bom, se nós temos essa estrutura, se o cloro, ou melhor, se esse X, o halogênio, às vezes eu falo cloro por convenção, mas não seria só cloro, poderia ser bromo, iodo, tá? Se a espécie do halogênio aqui, que seria esse X, ele fosse adicionado no carbono número 1, nós teríamos a formação do 1-cloropropano. E se ele fosse adicionado no carbono 2, nós teríamos a formação do 2-cloropropano, ok? Ou seja, o produto aqui pode mudar. E aí nós vamos analisar isso agora, tá bom? Esse é o ponto que eu queria aqui discutir aqui com vocês, tá? Vamos lá, vamos considerar as possibilidades, tá bom? Qual seria a primeira possibilidade? Então acompanha a minha setinha aqui do mouse. Qual seria a primeira possibilidade? A primeira possibilidade seria, então vamos lembrar do mecanismo. O mecanismo é, o hidrogênio é atraído pela nuvem de elétrons da ligação pi, ok? E aí nós temos a quebra da ligação pi e a adição do hidrogênio no átomo de carbono. Essa adição pode ocorrer no carbono 1, que é primário, como no carbono 2, que é secundário. Vamos considerar o seguinte, se o hidrogênio entrar no carbono 2, nesse carbono aqui que eu estou marcando com o mouse, ok? Ele entrou no carbono 2, olha ele aqui de azulzinho, tá? Nós vamos ter a formação de um carbocátion primário. Então esse carbocátion aqui é um carbocátion primário. Se o hidrogênio for adicionado no carbono 1, tudo bem? Nesse carbono aqui que eu estou marcando, o que aconteceria? Nós vamos ter a formação de um carbocátion secundário. Então a carga positiva está no carbono secundário, ok? Tudo bem, pessoal, até aqui nós temos essas duas possibilidades. E aí nós vamos ver qual é, digamos assim, o mais significativo, qual o produto principal da reação. Não se esqueçam que os dois vão formar, tá? Reações orgânicas, do ponto de vista prático, são reações mais complexas. Por quê? Porque envolve a formação de subprodutos. Nunca vai formar só um produto, ok? Nós sempre vamos ter uma mistura de vários produtos. Por isso que acaba sendo complexa. Mas não é tão complexa como o que nós falamos agora dos alcanos do ponto de vista de todas as possibilidades de formação, tá? Então, vamos considerar aqui, tá? Aqui no exemplo, nós estamos considerando a bromação, tá? Vamos supor que X seja bromo, só para que nós possamos aqui quantificar, tá bom? Considerando essa primeira situação aqui, pessoal, o bromo seria adicionado no carbono primário. E aí nós teremos a formação do 1-bromo propano, ok? E considerando essa segunda possibilidade, o bromo iria entrar no carbono 2 e nós teríamos a formação do 2-bromos propano, ok? Qual desses produtos vão se formar os dois? O 1-bromo propano e o 2-bromo propano. Os dois vão se formar, tá? Qual deles é o principal? Quando eu falo principal, é aquele que vai se formar em uma maior quantidade, ok? Esse é o produto principal, aquele que se forma em uma maior quantidade. Qual é o produto principal dessa reação? Aquele que veio do carbocátion mais estável. Esses dois carbocátions que se formaram aqui. Um dos carbocátions é primário e o outro carbocátion é secundário, tudo bem? Qual desses dois carbocátions é mais estável? Voltando lá na estabilidade dos carbocátions. Eu tenho primário e secundário. Qual é mais estável? Secundário. Se o carbocátion secundário é mais estável que o carbocátion primário, qual é o produto principal da reação? O 2-bromo propano. Porque o 2-bromo propano foi formado a partir de um carbocátion secundário, ok? Então, se isso fosse um exercício, dê o produto principal da reação. Vocês iam só colocar o 2-bromo propano, ok? Agora, dê todos os produtos da reação. São esses dois que vão se formar nessa reação. Qual deles é o majoritário? Qual deles se forma em maior quantidade? O 2-bromo propano. Por que o 2-bromo propano? Porque ele foi fruto, ok? De um carbocátion. O intermediário de reação é um carbocátion secundário, que é mais estável. Tudo bem, pessoal, nisso? Tá? Então, a partir de agora, nós vamos ver alguns exemplos aqui, pra gente começar a discutir essa questão da estabilidade dos carbocátions, tá bom? Aqui nós temos um diagrama de energia livre, pra adição de HX em alcenos. E esse diagrama, ele mostra o quê? Essa reação, nós temos duas etapas. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é a quebra da ligação pi pela adição de hidrogênio. Ou seja, a primeira etapa, ela marca a formação do carbocátion, ok? E nós temos a segunda etapa, que vai ser a interação do carbocátion com o ânion, ok? O que que acontece? A etapa 1, nós chamamos essa etapa 1 de etapa lenta. Por que que é a etapa lenta? Porque a energia envolvida é muito maior na etapa 1 do que na etapa 2. Olha na etapa 2 como a energia de ativação é baixa. Então, o que que significa? Que essa reação, ela é dominada, basicamente, a influência maior é a etapa 1. A etapa 1 que vai ser significativa. E a etapa 1, ela é a formação do carbocátion. Por isso que a estabilidade do carbocátion é um ponto de, assim, é um ponto crucial pra que essa reação aconteça. Então, o principal aspecto que nós temos que nos atentar é a estabilidade do carbocátion. Porque nessa etapa é o que nós temos uma grande energia envolvida. Então, isso que vai ser o determinante. Sempre vão se formar mais que um carbocátion, tudo bem? Mas aí nós temos que verificar qual deles vai originar o produto principal, ok? Falando disso, pessoal, vocês já devem ter ouvido essa regra. Eu, particularmente, não gosto muito de regras, tá? Porque eu acho que as regras, elas não permitem que nós entendemos o que está acontecendo. Muitas vezes nós memorizamos e funciona, tá? Muitas vezes a gente memoriza, funciona, mas a gente não entende o que está acontecendo. Mas a regra de Markovnikov, ela diz o quê? Na adição de um haleto de hidrogênio a um alceno, ou na hidratação de um alceno, o hidrogênio do haleto, ou da água, liga-se ao átomo de carbono mais hidrogenado, da dupla ligação. Ou seja, o carbono que possui mais ligações com hidrogênio. É verdade o que ele está dizendo, o que essa regra está dizendo? Sim, mas ela não explica o porquê. Então eu vou voltar no exercício anterior para a gente reforçar a regra. O que a regra de Markovnikov diz? Que a adição do hidrogênio é feita no átomo de carbono mais hidrogenado. Então se vocês observarem aqui, ó, aqui está a dupla ligação no propeno. Qual é o átomo de carbono mais hidrogenado, ok? Na ligação aqui com o propeno. O átomo de carbono mais hidrogenado, na realidade, é o carbono 1. Então significa o quê? Que o hidrogênio vai ser, como produto principal, tá pessoal? O hidrogênio vai ser adicionado no carbono 1 e o cloro e o bromo no carbono 2. Então isso é o que daria o produto principal da reação, que seria o 2-bromo-propano. Então na realidade, a regra de Markovnikov, na realidade, é uma regra, como o próprio nome já diz, que você não precisa entender o porquê da reação para aplicá-la. Mas ela é explicada como? Ela é explicada pela estabilidade dos carbocáticos, ok? Se você entendeu a estabilidade dos carbocáticos, você não precisa ficar se preocupando em decorar a regra de Markovnikov. Ok? Se o carbocátion mais estável é o terciário, ok? Se esse carbono é terciário, ele não tem muito hidrogênio ligado a ele, ele tem pouco. Então se vocês observarem aqui, qual desses dois carbonos tem mais hidrogênio? O primário, ok? Do que o secundário, certo? Então o hidrogênio vai entrar onde? No carbono, que tem mais hidrogênio. E consequentemente, o bromo, o cloro e o dodo vai entrar no carbono vizinho. É só uma regra. Agora, a explicação está em função da estabilidade dos carbocáticos. Se você usar a regra, funciona? Funciona. Não estou dizendo que a regra não funciona. Funciona, tá? Mas a explicação da regra é a estabilidade dos carbocáticos. Se você entendeu isso, você não precisa ficar se preocupando com regra, ok?